Olá meus anjos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou Cícero Alencar e no vídeo de hoje eu vim te ensinar a fazer essa linda pulseira de macramê e se você quiser aprender fica comigo nesse vídeo até o final. Então meus anjos, eu vi essa pulseira, eu achei tão linda e claro que eu resolvi logo trazer aqui para mostrar para vocês e ensinar de forma bem fácil, rápido e com o meu jeitinho. Eu trago aqui também para vocês algumas combinações de cores que ficam perfeitas como essas daqui que eu estou mostrando para vocês, mas no vídeo eu vou ensinar nessa combinação aqui que também é uma combinação perfeita inclusive para o verão, mas se você quiser algo mais neutro você pode fazer também como essa daqui que eu fiz para mim, olha, no preto e no grafite. Se você gostou da ideia já deixa aí o seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito e ativa o sininho para receber todas as notificações e aproveita e me conta de onde você está assistindo esse vídeo. Caso você faça essa pulseira me marca lá no Instagram que eu vou repostar. Agora vamos conhecer os materiais e boa aula. Para o nosso passo a passo nós vamos usar bola plástica leitosa em dois tamanhos de 6 milímetros na cor laranja e de 8 milímetros na cor verde limão. Vou utilizar também esse fio encerado 100% poliéster de 1 milímetro, mas você pode usar também outro tipo de fio. Agora vamos lá para as medidas. para essa pulseira com a medida total de 15 centímetros eu vou usar dois pedaços com 45 centímetros que vão ser o fio base e vou usar um pedaço com 1 metro e 50 o fio que nós vamos fazer os nós. Antes eu quero dar uma dica para vocês que é muito importante afinar bem a ponta desses fios para poder passar ela tranquilamente dentro das miçangas. Então como é que você faz isso? Você esquenta a ponta do fio e dá uma esfregadinha aqui ó com os dois dedos para que fique assim afinado. Você vai fazer isso em todas as pontas dos fios, ok? Agora eu vou separar esse fio de 1,5 que eu não vou usar agora. Vou pegar esses dois fios aqui de 45 centímetros e vou encontrar aqui a ponta da pulseira que vai ficar em torno de 13 a 14 centímetros. Aqui vai ser a ponta da nossa pulseira. Então olha, eu meço aqui 13 centímetros, vou colocar alguma coisa aqui para marcar esses 13 centímetros, vou colocar aqui esse bico de pato e vou fazer um nozinho aqui na ponta para poder eu prender na prancheta. Você pode prender também na mesa ou usar um tear se você tiver. Eu vou usar aqui uma prancheta e vou colocar aqui ó na minha prancheta dessa forma. Prendo esse nozinho aqui embaixo, olha. Aqui estão os meus 13 centímetros que eu marquei que é onde nós vamos começar a fazer os nós. Eu dei um zoom aqui para ficar melhor. Então aqui onde eu marquei 13 centímetros é onde nós vamos começar a fazer os nós quadrados. A gente começa fazendo 3 centímetros e meio de nós quadrados. Então vou pegar aquele fio de um metro e cinquenta, passar aqui por debaixo do fio base. Inclusive eu posso colocar alguma coisa aqui para deixar esse fio um pouquinho mais alto e facilitar a passada do fio por baixo. Vou passar esse fio de um metro e meio por baixo, encontrar aqui as duas extremidades, olha, as duas pontas e vou achar o meio. Vou encontrar o meio aqui, tá vendo? Esse fio, para que as duas pontas fiquem do mesmo tamanho e vou separar uma ponta para cada lado. O fio da direita eu vou passar por cima do fio base, formando um P, o fio da esquerda por cima dele e com a ponta eu passo aqui por debaixo de tudo e levo até lá em cima, ó. Passei aqui por dentro dessa argola e levo até lá a marcação que eu fiz dos 13 centímetros. Aqui eu já posso tirar o bico de pato com cuidado para não desmarcar e olha só, aperto bem aqui. Fiz a metade do nó quadrado. Vou baixar um pouquinho mais aqui para vocês verem. Agora eu vou fazer a mesma coisa pelo lado contrário. Da esquerda para a direita eu passo com o fio por cima do fio base, com o fio da direita eu passo por cima dele, vou por debaixo de tudo aqui, ó, saindo na argolinha e levo até lá em cima. Fiz o meu primeiro nó quadrado. Eu vou repetir esse processo até ter 3 centímetros e meio de nós quadrados. Novamente, fio da direita por cima do fio base, o fio da esquerda por cima dele, passo aqui com esse mesmo fio por debaixo de tudo, saindo aqui nessa argolinha, levo até lá em cima e aperto. Repito o mesmo procedimento com o lado esquerdo. Passo o fio da esquerda por cima do fio base, o fio da direita por cima dele, passo por debaixo de tudo, saindo lá em cima aqui na argolinha e aperto. Fiz o segundo nó quadrado. Vou fazer o terceiro nó. Pego o fio da direita por cima do fio base, o fio da esquerda por cima dele e passo ele por debaixo de tudo aqui, ó, por debaixo de tudo mesmo, tá, gente? E aperto. Olha, fiz a metade do terceiro nó. Fio da esquerda por cima do fio base, fio da direita por cima dele, passo por debaixo de tudo e levo até lá em cima. Eu fiz três nós aqui, aproximadamente um centímetro de nós. Agora, eu vou adiantar aqui o vídeo e vou trazer três centímetros e meio. É só você repetir isso até ter três centímetros e meio de nós quadrados. Esse daqui é o resultado. Nós temos aqui três centímetros e meio de nós quadrados. Agora, prestem muita atenção no que nós vamos fazer agora. Eu vou soltar esses fios aqui, os fios base, que eu tinha prendido lá embaixo. Eu vou pegar uma conta, tô usando aqui uma conta plástica verde e vou passar esses dois fios por dentro dessa conta, atravessando. Então, eu passei da esquerda para a direita, agora eu passo esse fio da direita para a esquerda, cruzando essa bola plástica aqui, essa conta. E vou levar até lá embaixo, certo? Aqui, ó. Até aqui, juntinho, de onde a gente fez os três centímetros e meio de nó quadrado. Vou pegar uma outra conta agora e vou passar esses dois fios da esquerda por dentro dela. Primeiro, eu vou passar aqui o laranja, certo? Deixa eu dar aqui uma clareada, gente. Pronto, ó. E vou passar também o verde por dentro dessa conta. Vou passar os dois fios sem ser cruzando, ó. Talvez dê um pouco de dificuldade se você não afinar bem as pontas. Olha, fiz isso. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou passar o fio laranja por dentro da conta. E depois, vou passar o fio verde também por dentro dessa conta, na mesma direção. Ó. Assim, certo? E vou levar essas duas contas até junto daquela outra que está sozinha, fazendo isso aqui. Agora, eu vou pegar apenas os fios verdes, os fios base, e vou cruzar outra conta verde, ó. Cruzando. Da direita pra esquerda. Desculpa. Da esquerda pra direita e da direita pra esquerda, ou vice-versa. Desde que você cruze, ó, esse fio dentro da conta. Levo até lá embaixo, ó. Fazendo essa florzinha aqui, esse quadradinho ficando desse jeito, ok? O que que nós vamos fazer aqui agora? A gente vai fazer uma sequência de nós de laçada aqui em cada lado. Então, esse fio verde aqui, olha, ele vai funcionar como fio guia. Eu vou segurá-lo bem firme, eu não vou deixar esse fio dobrar. Esse fio maior, desse lado, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu passo esse fio por cima do fio verde, ó. Nós vamos até decorar um textinho aqui pra isso, ó. Passo por cima do fio verde, jogo ele por baixo, assim. Entro dentro dessa argola e levo até lá embaixo, ó. E puxo até lá embaixo, ok? Agora, eu vou pegar esse fio aqui e passar por debaixo do fio verde, ó. Por debaixo. Vou trazer ele por cima do fio verde e entrar aqui nessa argola, olha. Ó, entro aqui e arrasto ele até lá embaixo e aperto, ok? Vai fazer esse nozinho de laçada. De novo, eu vou até fazer um textinho aqui pra poder vocês decorarem, ó. Passa por cima, depois passa por baixo, entra na argola e arrasta até lá embaixo, ok? Agora, eu passo por baixo do fio, passo por cima, entro na argola e arrasto até lá embaixo. Vamos lá, de novo, até esse textinho aqui ficar bem decorado, certo? Então, vamos lá, se liga na sequência, ó. Fio verde esticado, fio laranja, eu passo por cima, depois eu passo por baixo, saio aqui na argola e arrasto até lá embaixo. Dou uma apertadinha. Novamente, agora, eu passo por baixo, ó. Passo por baixo, passo por cima, entro na argola e arrasto. Fizemos três, nós vamos fazer cinco. Novamente, passo por cima, passo por baixo, saio na argola e arrasto. Agora, passo por baixo, passo por cima, entro na argola e arrasto. Fiz quatro vezes, nós vamos fazer cinco. Novamente, passo por cima, passo por baixo, saio aqui na argola e arrasto. E, para finalizar, passo por baixo, passo por cima, entro na argola e arrasto. Nós vamos fazer esse desenho aqui, ó. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Então, o fio verde, ele vai ficar esticado, ele será o fio base. E vamos fazer a mesma coisa com o laranja, ó. Mesma sequência, passo por cima, passo por baixo, entro na argola e arrasto. Levo até lá embaixo, ó. Até aqui, certo? Ó, assim. Agora, passo por baixo, passo por cima, entro na argola e arrasto. Ó, fiz esse desenho aqui do nó de laçada. Novamente, passo por cima, passo por baixo, saio na argola e arrasto. Agora, passo por baixo, passo por cima, saio na argola e arrasto. É sempre assim. Uma hora você passa por cima e outra hora você passa por baixo. Novamente, ó. Passo por cima, passo por baixo, saio aqui na argola e arrasto. Agora, passo por baixo, passo por cima, entro aqui na argola e arrasto. Ó, vai ficando esse desenho. Passo por baixo, passo por cima, passo por baixo, passo por cima, entro na argola e arrasto. Fizemos os quatro nós, falta mais um. Passo por cima, passo por baixo, entro aqui na argola e arrasto. Passo por baixo, passo por baixo, passo por baixo, passo por cima, entro aqui na argola e arrasto. Pronto. Fizemos cinco nós de cada lado, formando esse efeito aqui agora. Agora, vou pegar uma conta, olha, vou pegar uma conta e vou cruzar os dois fios verdes por dentro dela. Então, passei da esquerda para a direita, venho da direita para a esquerda, ó, e atravesso essa conta e levo até lá embaixo. E fecho isso aqui, ó, fazendo esse efeito. Olha que efeito lindo que fica, certo? Agora, eu vou pegar novamente uma conta verde, passar o fio laranja por dentro dela, venho com o fio verde, passo por dentro dela aqui, ó. Passo os dois fios por dentro e levo essa conta para junto da verde que está lá embaixo sozinha, tá vendo aqui, ó. E arrumo, ó, para que fique desse jeito. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Passo a laranja por dentro da bola, da conta, né? Passo o verde por dentro dela também, na mesma direção. Esse caso aqui não é cruzando, ó. E levo até lá embaixo, ó, e levo até lá embaixo. Ficando assim. Agora, eu pego somente os fios verdes e vou cruzar uma verde, ó. Entrei da esquerda para a direita, agora da direita para a esquerda. E cruzo essa conta. Levo até lá embaixo. Fiz novamente, ó, uma florzinha, um quadradinho com quatro contas. E vamos repetir o mesmo trabalho que a gente fez antes, aqui, ó, dos nós de laçada. Como é isso, Cícero, pego o fio verde, deixo ele esticado, passo por cima, passo por baixo, saio na argola e arrasto. E dou uma apertadinha, ó, para esse nó ficar bem arrumadinho lá embaixo. Agora, eu venho por baixo, passo por cima, entro na argola e puxo. E arrasto. Fiz o meu primeiro nozinho de laçada aqui, ó. E dou uma puxadinha para ficar bem arrumadinho lá embaixo. Novamente, passo por cima, passo por baixo, entro na argola e arrasto. Passo por baixo, por cima, por dentro da argola e arrasto. Você vai repetir isso aqui até fazer cinco nós de laçada, depois vai fazer mais cinco do outro lado, igual a gente fez anteriormente. Vou adiantar porque a gente já faz e a gente continua. Olha, meus anjos, já fiz, então, e cinco de um lado, cinco do outro. E aí, nós vamos encaixar novamente quatro contas. Então, novamente, eu vou pegar uma conta e vou cruzar os dois fios verdes. Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Ou vice-versa. Ó, levo aqui e encaixo, ó. E arrumo esse detalhezinho aqui, certo? Vou agora, novamente, colocar uma conta verde aqui nos dois fios de cada lado. Primeiro eu passei aqui o laranja, agora o verde dentro dessa daqui. Levo essa conta até lá embaixo, olha. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Passo o fio laranja primeiro, depois passo o fio verde. Levo até lá. E agora, vou cruzar um fio, ó. O fio verde dentro de uma bola laranja, ou verde. Aqui você pode fazer de uma cor só, se você quiser. Ou fazer na combinação que for do seu agrado. E fica assim, ó. Dessa forma, certo? Agora, a gente não vai mais fazer esse trabalho aqui de nós de laçada. Nós vamos só fazer nós quadrados normalmente. Então, vou prender novamente o meu fio verde aqui embaixo. Ó. Vou prender meu fio. E nós vamos apenas agora fazer nós quadrados 3,5 cm pra ficar igual o início. E aí, vocês já sabem como fazer. Vou fazer só o início, ó. Fio da direita por cima do fio base. Fio da esquerda por cima dele. Passo por debaixo de tudo. E levo até aqui em cima, olha. Abraçando todas as contas. Fio da esquerda por cima do fio base. Fio da direita por cima dele. Passo por debaixo de tudo. E levo até lá em cima. Fica dessa forma. Agora, é só você fazer 3,5 cm de nós quadrados. Que a gente já fez lá no início, ó. Dessa forma aqui. Pra poder ficar as duas pontas iguais. Então, eu vou adiantar aqui. Porque vocês já aprenderam como é que faz o nó quadrado. E depois eu volto aqui pra gente poder finalizar. Pronto. Já fiz os meus 3,5 cm aqui embaixo. Ó. Ela fica com 15 cm aproximadamente. E se você quiser fazer maior. Você é só aumentar aqui a quantidade. Vou tirar aqui da prancheta. E vamos fazer aqui os acabamentos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, olha. É cortar esse restante de fio. Ó. Deixar só umas pontinhas aqui. E vou selar com o isqueiro. Chama azul do isqueiro. Venho aqui, olha. E derreto essa pontinha aqui. E aperto. Não esqueça de usar a chama azul do isqueiro. Pra o seu fio não ficar escuro. Ó. Vai derretendo. Alguns fios. Dependendo da cor. Mesmo com a chama azul, pode ficar um pouquinho escuro. Ok? Pronto. E olha só o resultado que fica. Como o efeito fica lindo. Agora, aqui nas pontas, eu vou colocar uma miçanga em cada ponta. É opcional. Ok? Mas antes de fazer o regulador em macramê, eu vou pegar uma continha. Aqui eu poderia colocar uma verde ou uma amarela. Mas eu vou optar de colocar uma laranja. Já que a cor do fio é verde, pra dar um contraste. E vou dar um nozinho aqui, ó. Só um nozinho simples demais aqui. Certo? Ó. Deixa eu dar um pouquinho. Deixa essa... Eu gosto de deixar a perna um pouquinho maior. Certo? Aqui, ó. Pronto. Dei um nozinho simples. Corto. Venho com o isqueiro e queimo aqui. E vou fazer isso nas quatro pontas, tá? Então, tá aqui, ó. Já fiz nas quatro pontas. Eu acho que fica legal deixar isso aqui. Mas, como eu falei, é opcional. Agora, eu vou tirar aproximadamente 25 a 30 centímetros de fio pra fazer o regulador. Eu optei pelo fio laranja pra dar um contraste. Então, venho aqui junto as quatro pontas da pulseira. Ou as quatro extremidades da pulseira. Olha, faço delas um único fio, como se fosse um fio base. Vou pegar esse fio aqui e passar por debaixo. Dividir esse fio ao meio, deixá-los do mesmo tamanho, assim. E vou fazer três nós quadrados completos aqui em cima. Como é que eu faço isso, Cícero? Com os meus fios abertos, eu passo o fio da direita por cima do fio base. Formando um P. Eu pego o fio da esquerda, jogo por cima dele. Passo por debaixo de tudo. Aqui, ó. Saio nessa argolinha aqui. Regulo. E levo até aqui em cima. E faço o meu primeiro nó quadrado. Fiz a metade. Agora, eu vou vir da esquerda pra direita. Passo por cima de todos os fios. Formando aqui, ó, um P. Pego o fio da direita, jogo por cima dele. Passo por debaixo de tudo, saindo ali na argolinha. Ó. E aí, eu faço o meu primeiro nó quadrado. Deixa eu regular um pouquinho aqui. Pronto. E eu vou fazer três nós quadrados desse aqui. Fazer mais um aqui com vocês, ó. Vamos lá. De novo. Pego o fio da direita, jogo aqui por cima dos fios base. Que são as pontas da pulseira. Pego o fio da esquerda, jogo por cima dele e levo ele lá pra trás, ó. Saindo aqui nessa argolinha. E regulo. Agora, eu pego o fio da esquerda, jogo por cima do fio base. Pego o fio da esquerda, jogo da direita, jogo por cima dele e levo lá pra trás e saio aqui. Fiz a metade do... Ou a outra metade do segundo nó. Vou fazer mais um. Fio da direita por cima do fio base. Fio da esquerda por cima dele. Passo aqui por debaixo de tudo e levo até lá em cima. Pego agora o fio da esquerda, jogo por cima do fio base. Pego o da direita, jogo por cima dele. Passo por debaixo de tudo e saio aqui, ó. Fiz três nós quadrados. É suficiente, mas se você quiser fazer mais um, você pode também, certo? E agora, é só pegar aqui a tesoura, ó. Corto. Deixando duas pontinhas pequenas. E venho com o isqueiro e selo essa pontinha aqui pra ela não desmanchar. Cícero, isso aqui é suficiente? É, mas lembre-se. É preciso derreter bem essa pontinha de fio pra esse regulador não se abrir. Então, pode derreter bem esse fio, ó. Certo? Feito isso, agora vamos testar se o regulador tá funcionando, ó. Então, pra abrir, eu puxo aqui, ó, dos dois lados. Abri e pra fechar, eu puxo aqui, ó, nas duas perninhas e fecho. Então, regulador funcionando. Pulseira pronta. Assim ficou a nossa pulseira de macramê de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e deixar um comentário aí pra mim. Um beijo no coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!